Vamos para as meias Ui, ui, ui Vamos Lucas Lima Nonato Patati Miguelito Quem mais? Lucas Lourenço Ed Carlos Gabriel Pirani Lucas Barbosa Carabarral e o Luizinho já foi para o Ipatinga Sim Eu penso que o Gabriel Pirani vai ser comprado Eu acho que o Pirani Vai ser negociado Tem um menino também Que estava emprestado Para o Grêmio Barueri, chamado Donizete Donizete E tem contrato até o final desse ano Eu não imagino que o Santos deva renovar Esse aí passou batido até para mim Na primeira planilha Mais uma vez agradecendo ao Felipe, que é muito atento Que a gente mantém uma planilha Eu e ele Dos jogadores emprestados pelo Santos Monitorando as informações E esse Donizete Mesmo estando na planilha Eu esqueci dele Para você ter uma ideia Poucos torcedores aqui Devem conhecer o Donizete Então o Santos Na contagem aqui Na minha contagem na planilha Tem 3, 6, 7, 8 9, 10, 11 12, 12, 6 Aí a gente começa o que? Desses 12, 6 Luan Dias Não fica Donizete encerra o contrato E o Luiz Henrique foi embora Já cai para 9 Desses 9 Desses 9 Tem As buchas principais Carabarral Eu acho que é uma puta de uma bucha O salário dele é alto É alto E o contrato do Carabarral Vai até 30 de junho Não 30 de junho de 2026 Meu pai do céu Ai, ai O Carabarral Gente O Carabarral Vai estar com 36 anos É verdade O Santos fez um contrato Com o jogador Dessa forma Eu acho inclusive Que esse era um caso De se responsabilizar Quem fez Sabe? Porque é um negócio Sem cabimento Meu Deus do céu O Santos falava em Virou até piada O Zelarriã O Pereira Não sei quem Aí veio o Carabarral Nossa senhora Então assim Ed Carlos É para um time B É um jogador Que eu também nem teria O Ed Carlos É um jovem Que parece já ter um veterano É lento Cadenciado Gente Para jogar um cara lento Cadenciado no meio campo De um time de nível É cross Tony cross É cara que De um nível muito Assim Ganso Jogador Jogador cadenciado Hoje no futebol Para jogar no meio campo Sem dinâmica E agressividade Tem que valer muito a pena Porque vão correr por ele O Ed Carlos Não é esse cara O Ed Carlos É a paixão Do Orlando Ribeiro Foi por causa dele Que o Santos renovou Só que meu amigo Ficou agora a herança Para o Santos Porque o Ed Carlos Não vai ajudar No time profissional Do Santos E é um atleta Que tem contrato Até 2026 Até o meio do ano De 2026 Lucas Lima Esse tem que ser vendido O Ed Carlos Esse vende Para outros times É perder dinheiro Mas tem que se livrar Do salário Agora me fala Lembrando Até o Valdir Lembrou bem aqui Cristaldo Todo mundo sonhando Com o Cristaldo E acordou Com o Carabarral Vamos lá Lucas Lima Será que precisa Comentar do Lucas Lima? Se continua não? Não Sendo bem sincero Se quiser eu comente Não Lógico Comenta Comenta Lucas Lima Na Série B Não pega na bola Mão Vitor Por que? É mais difícil? Meu amigo É pau É pau É bola viva E ele vai ficar Caindo pelos ladinhos Porque ele foge do jogo Ele cai para o lado do campo Meia ponta Não quer ir para o miolo Talento Condição de dar passe Bola parada A gente sabe que ele tem Só que gente Ele não quer É simples assim E digo isso Baseado no que a gente vê Da cadeira dele Pergunta para um palmeirense O que ele fez em 5 anos no Palmeiras Pergunta para o pessoal do Fortaleza Gente Sabe aquela história Quando um não quer Dois não briga? Não tem briga Não tem disputa Não tem nada Ele é um cara Que é desconectado do jogo Ele se desconecta O Vanderlei Não dá O Nonato é mais limitado Que ele tecnicamente Só que se entrega O Lucas Lima Eu estava até respondendo Um ex-jogador O único gol de falta Direto Foi feito esse ano No Campeonato Brasileiro Do Santos Foi o Lucas Lima Que fez contra o Internacional Os outros foram jogados A bola bateu Foi cruzada Essa bola parada Ele tem e tal Mas assim Você vê que depois Ele é um cara Que ele se esconde Tanto do jogo Que o Marcos Leonardo Tomava a bola dele Para bater falta O Jean Lucas Tomava a bola dele Para bater falta E ele Ele discutia Ah se quer bater É topa É topa Achei É impressionante Sendo que isso é algo Que tem que vir a ordem de fora O jogador às vezes Até descontraria Ele está mais confiante Mas o Lucas Lima Percebia que era uma isenção Uma isenção Eu vou ficar isento aqui Porque se eu chutar errado Eu vou me vaiar É Deixa os caras aí Cara não dá para ter um jogador assim Cara Num time que tem que O Santos O Santos é um time que não pode perder Na vontade Para ninguém Quando tu tem limitação técnica Na vontade tu tem que igualar Se não Não tem como Eu acho que ele Até compararam aqui com o Pato É uma coisa meio blasé É isso mesmo É um cara que ficou muito rico Gente E que assim Não está tão afim Ele já é rico demais O cara ganha mais de 500 mil 600 mil Há quantos anos Eu não acho que ele joga dinheiro pela janela Tinha que pintar uma proposta Dos Estados Unidos Ou de um Botafogo Ou de um Vasco Para levar esse moleque Nesses caras aí O que eu penso Lucas Barbosa É jogador que tem mercado Acho que talvez De série C Ou alguma coisa para fora Porque o pessoal Que analisar só números De scout O scout do Lucas Barbosa De números de gols Finalizações Não é tão ruim Para o Santos Eu não gostaria Mas ele marca o lateral A primeira função do lateral É marcar A primeira função do meia Ou de um atacante É o ataque Então não pode justificar Que ele jogue Porque ele marca O lateral sim Como é o caso O Ivonei é um jogador Que eu gostaria de ter visto ele jogar Na posição que ele foi bem No último ano dele Como sub-20 Que é quando ele mais se destacou Quando ele jogou Segundo volante Ele não conseguiu Quando ele jogou aberto Ele não conseguiu Quando ele jogou De ponta de lança Com aquele meia na frente Dos dois volantes Chegando na área Foi quando o Ivonei Conseguiu até fazer gol de cabeça Né? Já o Lucas O Lucas Lourenço Que é um jogador Que passou por quatro clubes Depois saiu do Santos Empréstimo E não jogou bem em nenhum É uma puxa que o Santos tem E não terminou Nenhum contrato, né? Não Não terminou Nenhum contrato Vai até o final de 24 E ele faz parte De um grupo De jogadores Que acontece em outros times Não é só no Santos Que é o cara Que consegue ter um salário Já alto Antes de chegar lá É um cara Que já tem um puta Do carrão Já mora numa puta De um apartamento Antes de chegar lá O cara não tem O mesmo tesão Vandele Tem que estudar, né, Vitor? Pode estudar, né? O moleque desse Ganha mais de 100 mil Esse menino Ganha mais de 100 mil Já faz algum tempo Porque ele era Uma puta promessa Só que Erros acontecem, né? Erros acontecem Vamos lá Faltou o pitátio Deixa eu ver aqui Ah, o Miguelito O Miguelito É o meia ponta O esquema tático Hoje Tem muitos times A gente pode lembrar Por exemplo O Flamengo De 2019 Era Bruno Henrique Aberto na esquerda Everton Ribeiro Aberto na direita O que que significa? É um meia ponto Né? É um cara que já é de meia Mas joga aberto O Miguelito Faz essa função Eu acho que o Miguelito Eu gostaria Que o Santos Contratasse o meia central Com esse meia Que joga por trás Do centro avante Que joga na frente Dos dois volantes Que é difícil Meu desejo maior Era o camisa 10 Do Estudiantes Mas agora a série B Esquece Agora já foi E esse meia ponta Que eu vejo Que é onde o Santos Tem que deixar uma brecha Para ver se o Miguelito Evolui Eu considero o Miguelito Com mais possibilidade De margem para crescimento Do que o Patati É a minha visão Tá? O Patati é um ponta E o Miguelito É um meia ponta É um pouco diferente Sim Tá? O Miguelito Afunelar jogo Buscar passe E o Patati É mais a individual Né? Até uma dica Para quem cuida Da carreira do Patati Tira da ficha dele Que ele é ambidexto Para não queimar o menino Tá? Tira da ficha dele Estou dando um toque Pela live aqui Tira da ficha dele Que ele é ambidexto Que pega até mal Ele não sabe cruzar Com o pé direito E a gente viu ele Estando para que bancada Quando teve a oportunidade De estar com o pé direito Ele sendo canhoto Então não queima o menino Né? Ó, estão citando o Iohan Aqui, o Zé Aguiar O Iohan é um cara Que faz tanto meia ponto Quanto esse meia por dentro É um jogador bem interessante Bate falta Tem bola parada É, o Matheus Está citando aí O Hellraiser Eu falo brincando Que é o Hellraiser Que é que nem um filme Do Renascido do Inferno Esse cara é muito bom Mas CNB não dá, né, cara? Não dá Não dá Não dá Então, o Zé Aguiar Está brincando Ele é ambidexto Sim, bate mal com as duas Mas, enfim Eu não quero queimar o menino O Chet me perdoa Eu contrataria Eu contrataria No mínimo Um meia central E mais um meia ponto Tá? Que aí ficaria de meia ponta No elenco Esse cara que joga de meia E é bom que o jogador Não fique fixo Só de um lado, tá? Sim, claro O Miguelito, né Não ser um cara que só sabe Consegue jogar para o lado direito Cortando para o lado direito Não Que possa ser melhorada A performance dele Mas eu deixaria essa brecha Para o Miguelito Senão a gente nunca vai saber Se ele vai ou não para frente Eu tenho informações De pessoas que trabalham junto E que já acompanham ele Há muito tempo E falam Vitor Ele é um menino Que dá para apostar Que dá Mas esse ano Não seria o caso, né? Esse ano que a gente está Ainda em 2023 Acabou o Patati De certa forma Sai mais queimado Do que Sim Valorizado Porém Fortalecido como profissional Porque ele passou Por uma experiência Que eu imagino Que ele, né? Se caleje Para uma sequência Estão citando Marcelino Moreno É boa opção É boa opção Marcelino Moreno É boa opção O Matheus Está falando aqui A pronúncia é Hellraiser Eu sei, Matheus Eu falo brincando Hellraiser Porque, pô Me lembra de um filme Da minha infância Ali Que era um filme De terror Que tem um nome Muito parecido Não tem como, né? E é isso, assim As meias do Santos Tem essa dificuldade E o Carpini Gosta de jogar Com dois meias Então eu vejo que assim O Santos hoje Não tem dois meias Para oferecer para ele Não tem Vai falar assim Ah, vai colocar Ah, oferece para ele Então Lucas Lima Jean Lucas na meia Ah, o Lucas Lima E o Nonato Eu até costumo dizer Que o Nonato É bem específico A função dele Ele é um terceiro De meio campo Sabe? Onde ele rende mais Se tu faz um tripé E ele é um terceiro Vamos dizer Tem alguns jogadores Que tem essa característica Não quero comparar ele Com o Elano, tá? Por favor Tem que avisar antes Mas o Elano era assim Se tu colocasse o Elano De 10 para jogar de costas Ele não conseguia O Elano tinha que ser Ou o cara que jogava aberto Que fechava o meio Ou era o terceiro Cara de meio Jogando num tripé Né? Cada jogador Tem a sua característica Principal Então meias Para mim Resumindo seria isso Nesses 11 aí Que a gente falou Ficariam os 3 Bom E alguns Que tem o time B, né? O teu time B É Pode deixar aí Ivonei Lucas Barbosa Vai para o time Do Vanderlei Que não É o Luxemburgo É o Correia No Obrigado.